Galera, olha pra ir, galera. Minha mão tá saindo aquele barro amarelão, ó. Eita, nóis. Tá pensando que aqui é brincadeira? Bom dia, galera linda do meu canal. Um salve, um beijo, um abraço. Eu tenho um negocinho pra mostrar pra vocês, além de eu estar lavando minha mão nessa hora da manhã, que está gelada aqui. Independente de não estar aparecendo não, mas tá ventando o frio. E a gente tem que se precaver, não é? Então, galera, a Bidu aí, a Bidu também, ele só vai com o Matheus, com o Juliano. Olha, Scott, vem, Scott. Scott já vem, já vem, Scott, vem. Mas ele é um ciumento, não deixa, ó. Ó, ciumento. Tem o que na orelha? Deixa eu ver que você gritou, deixa eu ver. Deixa eu ver, minha, deixa eu ver, viu? Deixa eu ver. Enfim, galera, a gente tá tapando uns buracos pros carros da galera não atolar. Então, acompanha, por favor. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, na minha vida, pessoal, no sítio da minha tia. Olha aí, ó, galera, o milho já brotou todo, ó. Tão vendo aí? Já só tá aqui, hein? Aqui, desse lado aqui. Eu acho que aquela tia do pecouco não tem, que é pra me transitar. Mas aqui dentro vai nascer aí no bocado, ó. Esses milho carambola também já renovou, porque eu já levei. Se lembra que eu levei um cachote e meio dessa carambola pra mim fazer doce? Exatamente. A gente vai estar indo lá também pra pegar ela fazendo pãozinho. É, vai ser um vídeo especial, tá? Espero que tenha muitos acessos. E vocês aprendam a fazer o pãozinho que a galera aqui na cidade endoja pra comprar tempo de festa. Lembrando a vocês, minha casa não é empresa, certo? Não é empresa, porque o golpe tá aí. Vocês estão entendendo a mensagem? É, quem ouviu lá, tá entendendo? Isso aqui, o golpe tá aí, não vem não, que você cai. Viu? É. Então, acompanha aí. Já, nós não podemos sozinhos, galera. Já, lá, que filha, a gente tem inteligência. Já, lá, que fome um? Ó! E aí, já! Tá, 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 tá? E aí, já tá, 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 tá? Ó! E aí! Ó! 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 . 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 Essa aqui? Ah, é bem mais forte, larga, é maior Pra carregar um saco de coisinho aí Ela é alta, ela é alta Aí, olha esse aí Pronto, olha agora essas águas Vamos! Vai, Valente! Nossa, ele lava, mano! Nossa, ele tá respondendo lá, ó E aí, ó Querido garulho, fica aqui na cara! Pelo pecado! Sendo! Usando um saco de coisinho Mãe da tela de coisinho Tchau, tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.